Uma sindicância na prefeitura do Rio de Janeiro vai apurar possíveis irregularidades que teriam sido cometidas por engenheiros que participaram das obras das Olimpíadas. No grupo, que já foi denunciado pelo Ministério Público Federal, também está o ex-prefeito Eduardo Paes, suspeito de ter fraudado um atestado para favorecer empreiteiras. As obras que começaram há seis anos ainda geram suspeitas. Esse é o Complexo Olímpico de Deodoro. Da assinatura do contrato até a terraplanagem para a construção dos locais de competição, há indícios de irregularidades. É o que diz o inquérito do Ministério Público Federal, que denunciou o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e outras 23 pessoas. Foi por causa dessa investigação que Eduardo Paes virou réu e responde por corrupção passiva. Os procuradores da República identificaram indícios de manipulação na formação do consórcio que executou as obras. A intermediação teria sido feita pelo ex-prefeito, ao garantir a uma empreiteira um atestado de capacitação técnica que ela não tinha. Todo o projeto de Deodoro custou aos cofres públicos quase 650 milhões de reais. Para o Ministério Público Federal, Eduardo Paes teria planejado a escolha da empresa, direcionando o resultado da concorrência pública. Esse processo foi ponto de partida para uma outra investigação. A Secretaria Municipal de Infraestrutura vai apurar a suposta participação de nove engenheiros civis que trabalharam nas obras do Complexo de Deodoro. Esses funcionários públicos já foram denunciados pelo Ministério Público Federal. Entre eles, Armando Queiroga, ex-presidente da empresa municipal de urbanização, a Rio Urbe. A sindicância terá 45 dias para concluir a investigação. Essa comissão especial vai averiguar os contratos do consórcio em outra irregularidade apontada pelos procuradores. A movimentação e a retirada de toneladas de terra para execução das obras. A suspeita é de que a Prefeitura, comandada por Eduardo Paes, tenha pago 120 milhões de reais por serviços que nunca foram feitos. A Prefeitura do Rio informou que o objetivo da sindicância é ressarcir os cofres públicos em caso de comprovação das irregularidades. A defesa de Armando Queiroz não foi localizada e o ex-prefeito Eduardo Paes não retornou o nosso contato.